6 de fevereiro de 2021, sábado, 13 horas, estamos nas ruas. Aqui é a Pedro Bueno, Jabaquara. Olha o perigo. Vocês podem observar que a área de ciclistas aqui, que a faixa de ciclistas, não tem o tachão que ainda protege um pouco ele. Tá vendo? E aí os ciclistas estão pedindo, Camilo, dá uma chegada lá na altura do número 500. E tem isso aqui, ó. É uma seringueira gigante. Só que não deveriam ter pintado uma ciclovia aonde tem uma raiz dessa no meio da pista. Falei agora que o presidente da CT, o Jair Souza Dias, ele vai comunicar, ele vai fazer ele juntamente com o subprefeito de Jabaquara pra pôr dessa raiz e pra sinalizar aqui. E essa ciclovia vai ser refeita. Tirar não vai, mas vai dar mais segurança pra vocês. Olha aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha o perigo. Porque se a sua verdade não for a minha verdade, faz como esses que aparecem só nas vésperas das eleições. Agora, se a sua verdade for a minha verdade, eu estou nas ruas. De segunda a segunda. E a verdade às vezes dói. Um abraço.